E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine OpenBore. O OpenBore, para quem não sabe, é uma engine gratuita que te dá a possibilidade de jogar ou até mesmo criar um game no bom e velho estilo beaten up ou como foi popularmente conhecido no Brasil, estilo briga de rua ou ainda estilo Final Fight. Aliás, desta vez é mais um game feito com base na série Final Fight. Trata-se do Final Fight Gold Plus LNS versão 2.0 que saiu agora em 2018. Ela traz várias alterações da versão original que eu vou falar sobre isso ao longo da gameplay. Só vale ressaltar que na descrição do vídeo você encontra o link do blog do canal e é exatamente lá no blog do canal aonde vocês fazem o download. Ah, e é claro, se você não conhece o canal, por gentileza, leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo, certo? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha só a quantidade de personagens disponíveis aqui na tela de Player Select. Cara, tem vários personagens, praticamente todos da série Final Fight e além disso tem todos os personagens também do Super Street Fighter 2. Estão todos aí selecionáveis e disponíveis para vocês. Além disso, o game ainda tem quatro personagens secretos que você vai desbloquear somente depois que zerar o game pela primeira vez. Então, bora lá jogar aqui com qualquer um. Mas é claro que ao longo do vídeo aí eu selecionarei outros personagens também, beleza? Bora lá! Behold the art of Roshinryu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto